Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Banco Central projeta uma inflação em torno de 4% ao final de 2017, ou seja, bem abaixo do centro da meta do governo, que é de 4,5%. O relatório do Banco Central, divulgado hoje, estima crescimento de 0,5% para o produto interno bruto neste ano. O Banco Central aponta ainda que, nesse cenário de inflação em queda, aumenta a possibilidade de corte mais intenso na taxa de juros, que hoje está em 12,25%. Já o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, prevê que a economia brasileira vai crescer 0,7% este ano. A estimativa do IPEA é mais otimista que a de analistas e investidores. O boletim Focus, por exemplo, divulgado esta semana pelo Banco Central, prevê um crescimento da economia de 0,47%. A expectativa é também melhor que a da equipe econômica, que é de 0,5%. O IPEA espera ainda que os primeiros três meses do ano já mostrem a volta do crescimento econômico após nove trimestres de queda. E essa previsão do IPEA, de crescimento da economia, leva em conta a recuperação da indústria e da agropecuária. Hoje, o ministro da Fazenda falou sobre a retomada da confiança e da geração de empregos no país. Os empregos estão se recuperando e vão se recuperar este ano, devido à recuperação da demanda dos consumidores por esses produtos, na medida em que as empresas já começam a recuperar os estoques, já começam a comprar mais. Por quê? Porque o importante é que restaura-se a confiança na dívida pública e nas despesas do governo. E hoje também o ministro da Fazenda explica na comissão que analisa a reforma da Previdência, na Câmara, a importância de uma reformulação do setor. Segundo Meirelles, só os gastos na área foram de 92 bilhões de reais no ano passado. Nós temos 14,7 bilhões de déficit da Previdência Rural em 2002, evoluindo para 103 bilhões de reais de déficit em 2016. Se nós olharmos agora apenas a Seguridade Social, o déficit é maior do que o da Previdência e pior do que isso é a trajetória. Em 2016, a necessidade de financiamento da Seguridade Social aumentou 92 bilhões de reais, apenas em 2016, alcançando 258,7 bilhões de reais. Portanto, para que possamos continuar, de fato, investindo em saúde e educação, nós precisamos estabilizar a despesa da Previdência. Os casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti tiveram queda nos três primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os registros de dengue caíram 90%, já os de chikungunya recuaram 74% e os casos de zika tiveram uma queda de 97%. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministro da Saúde, que também anunciou mais 10 milhões de reais para pesquisas relacionadas a dengue, zika e chikungunya. Nós já investimos muitos recursos, já tivemos aqueles 65 milhões, CNPq, Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, com vários projetos aprovados lá no CAPES, nós tivemos os 100 milhões da vacina da dengue do Ministério da Saúde, mais 100 do BNDES, mais 100 milhões do Ministério de Ciência e Tecnologia, já está em teste humanos vacina da dengue, muito bom resultado, muito boa efetividade. Nós investimos nas vacinas da zika, no Instituto Evandro Chagas, na Fiocruz, já estão em teste de macacos. Então, há um esforço enorme nosso de produção de conhecimento, de apoiar quem quer fazer desenvolvimento de conhecimento sobre zika, para que a gente possa não só atender a essa demanda, como compartilhar com o resto do mundo esse conhecimento. Nós vamos falar agora de um instrumento de transformação social, a música. Um projeto apoiado pelo Ministério da Cultura, leva a música erudita para jovens de comunidades pobres no Rio de Janeiro. Vamos conhecer agora a Orquestra Jovem do Brasil. Quem olha para o rosto tímido de David, nem imagina o quanto ele se transforma quando toca seu instrumento favorito. Quem olha para o rosto tímido de David, nem imagina o quanto ele se transforma quando toca seu instrumento favorito. Vamos acompanhar novamente essa reportagem sobre o projeto com música no Rio de Janeiro. Quem olha para o rosto tímido de David, nem imagina o quanto ele se transforma quando toca seu instrumento favorito. Eu conheci o contrabaixo através de amigos meus, que já faziam um projeto já há um ano. E daí eles me chamaram para conhecer o projeto. E eu já fui no intuito de tocar veloncelo. Sendo que quando eu fui eu não tinha veloncelo, só tinha vaga para contrabaixo. Foi quando eu cheguei na sala, eu estava tocando e eu me apaixonei pelo contrabaixo. Na orquestra, formada por adolescentes de comunidades do Rio de Janeiro, o repertório impressiona e nos faz lembrar do tango. Do jazz. E por que não, pavarote. A gente acredita muito na música como um agente de transformação social, né? Porque a gente acredita que a música, ela é poderosa, ela mobiliza, ela faz com que os jovens percebam o seu aprendizado, a evolução do seu aprendizado. E ao aprender a música, você aprende também valores que vão ser muito importantes para a sua vida, enquanto cidadão. Mariana tem apenas 17 anos, mas já toca violino há seis. Paixão que quer levar para a vida toda. A música para mim é tudo, porque eu nunca imaginei tocar violino, nunca imaginei fazer viagens. Então, hoje em dia, o que eu mais quero é ser musicista mesmo. A orquestra é uma iniciativa da Ação Social pela Música do Brasil. Uma organização não governamental que leva a inclusão social por meio da música clássica. O Ministério da Cultura apoia o projeto, que já atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes de baixa renda de todo o país. A gente usa aqui no estado do Rio de Janeiro a lei Rouanet e a lei do ICMS. Então, é fundamental. A gente não teria como viabilizar, concretizar esse projeto. Vocês não estariam vendo o resultado do nosso trabalho, porque a gente precisa captar recursos. Tudo isso tem um custo. E aí, o terceiro setor depende muito dessas leis, entende? É muito importante que elas existam e que elas se aprimorem cada vez mais. A favela precisa ver a música clássica. Hoje eu passo lá e as pessoas falam, caramba, que vínimo gigante, que cavatinho gigante. E a gente ensina, não, isso aqui é um contrabaixo e tal, é erudito, é um instrumento erudito clássico. Então, a gente precisa dessa informação. É de grande importância essa inclusão. Bacana, não é? Nós ficamos por aqui e voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. E você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais.